As pessoas têm que entender um pouco a história. Eu fui o primeiro campeão absoluto. E aí tinha que ter uma super luta. Só que não tinha outro campeão absoluto. Então, vamos chamar quem. Dizem, dizem, o pessoal lá de Abu Dhabi, que chamaram o Rickson Grace na época, mas não teve um acordo. Dizem. Quem me disse isso foi o secretário de Sheik, o Guy Nivans. E na época eu falei, tudo bem, não aconteceu. Aí vamos chamar quem? Aí chamaram o Enzo Enoi, que tinha acabado de finalizar no braço o Wendikultur no Japão, no MMA. Então, por ele ter finalizado o Wendikultur no Japão, por ele ter um certo conhecimento de luta de solo, ele foi convidado, ele estava em ascendência, ele foi convidado para lutar contra ele. E aí, ele aceitou e veio. E foi uma escolha sensacional, realmente, porque finalizar o Enzo Enoi no braço, cara, não é para qualquer um, né? Ele de bobo não tinha nem a cara. Siga nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe. Eu sou o Sandro Padial e esse é o canal Padial Jiu-Jitsu. Muito obrigado.